Amanhã promete ser um dia decisivo para Bolsonaro e seus aliados. O evento que vai acontecer em Copacabana às 10 horas da manhã tende a lotar. Há quem crie expectativas que o evento vai ser tão grande quanto foi na Avenida Paulista, ou até talvez maior. Afinal, Rio de Janeiro é reduto do Bolsonaro. O Silas Malafaia já deu o tom da manifestação de amanhã. Não vai ficar calado, não vai ser intimidado e vai falar aquilo que pensa. Matéria do Correio Brasiliense, Silas Malafaia diz que vai botar para quebrar em ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro. O Silas Malafaia diz que vai botar para quebrar em seu discurso no ato convocado pelo presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo, dia 21 do 4. O ex-chefe do executivo reunirá parlamentares e governadores em Copacabana, como forma de demonstrar força popular diante das investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal, como a que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Abre aspas para as falas do Silas Malafaia. O que eu vou falar neste dia 21 de abril não vai ser brinquedo, não. Eu vou botar para quebrar. Afirmou o aliado do ex-presidente, que é um dos organizadores da manifestação. Em entrevista à Rádio Auro Verde Brasil nesta quinta-feira, Malafaia também disse que o pronunciamento dele no ato do dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista em São Paulo, foi uma água com açúcar, diante do próximo discurso. Na ocasião, em ataque ao STF, afirmou que prender Bolsonaro será para destruição deles. Silas Malafaia subiu o tom e falou que não vai poupar palavras contra o STF, que vai pegar pesado, que não vai ser a água com açúcar que ele falou no discurso do dia 25. O que a gente percebe aqui é que o Silas Malafaia não está com medo de ser preso. Pelo contrário, eu vejo que ele está até forçando, cutucando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, talvez até querendo que o ministro Alexandre de Moraes dê uma invertida contra ele. Ele sabe que, às vezes, é preciso de uma certa comoção, de uma pressão maior, para que algumas situações, algumas decisões sejam tomadas. Então, ele acha que, se ele for preso, a comunidade evangélica vai entrar totalmente em confronto com o Lula. Então, ele tem essa aposta aqui. É um jogo arriscado, sem sombra de dúvidas. Cláudio Dantas fez uma publicação também sobre a PF, citando a Polícia Federal. Cláudio Dantas, a Polícia Federal fala em reorganização da milícia digital. Pois é, o discurso agora é de que há uma milícia digital e que essa milícia precisa ser investigada. A Polícia Federal acabou de protocolar, no Supremo Tribunal Federal, relatórios de investigação, acusando o X, o X, o Twitter, não importa o nome, o importante é que a rede do Musk de permitir lives de perfis bloqueados, como o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio, Marcos Duval e Paulo Figueiredo. Cita ainda participantes das lives, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten. O documento integra o inquérito que mira o Elon Musk e apura crimes de obstrução à justiça, embaraçamento de investigação envolvendo organização criminosa e incitação ao crime. Pois é, na visão da Polícia Federal, há uma grande rede de organização criminosa de realização de lives. Hoje o perigo da sociedade são lives realizadas. Então é uma grande rede, uma organização criminosa que promove lives no perfil do X e que conta, inclusive, com deputados que têm garantido ali a sua liberdade de expressão. Em qualquer lugar, sério, a gente ia falar que, assim, isso é uma insanidade que não levaria a nada, mas isso aqui é o Brasil, né? Então, preocupa muito ver a Polícia Federal tendo que se preocupar com esse tipo de postura, que a preocupação maior da Polícia Federal seja com lives e com falas de opositores do que, na realidade, com o crime organizado que vem se alastrando pelo nosso país. Vamos lá. Para quem aí era da turma da ciência, para quem aí era da turma do Bolsonaro genocida, comenta aí para mim essa matéria que eu queria ver. O número de mortes por dengue no Brasil em 2024 já é o maior do século no Brasil. Mais de 1 milhão e meio, mais de 1.500 pessoas morreram em decorrência da dengue no Brasil, atualmente nesses primeiros quatro meses do ano. O quantitativo já representa o maior registrado neste século. Os dados do Ministério da Saúde foram divulgados nesta quinta-feira. As notificações de casos suspeitos, confirmados e de mortes continuaram em alta em todo o país até agora estão sob investigação mais de 3,5 milhões de pessoas, provavelmente infectadas pela dengue. Somente na última quarta-feira para quinta-feira foram 197.118 novos doentes com a dengue. Isso classificados, tá? O Estado de Minas Gerais continua na liderança de casos no país. O número já passa de 1 milhão. Na consequência, o Distrito Federal aparece como o maior coeficiente de incidência de número de casos de cada 100 mil habitantes. Já o Estado de São Paulo tem o maior registro de pessoas mortas, 320 no total. Pois é, tinha aquela turma que falava que o Bolsonaro, o monstrão, genocida, antivacina, negacionista. E aí, essa turma que falava exatamente isso, não estão preocupados com o que está acontecendo agora. Eles ignoram o fato de que existia uma vacina disponível para a dengue que era só comprada no Japão. Eles ignoram o fato de que reduziu em 60% o gasto com propagandas e sistemas de combate ao mosquito, à dengue. Eles ignoram que o governo está cagando para quem está morrendo ou deixando de morrer. Eles ignoram que a ministra que o Lula colocou é ineficiente. Está mais preocupada com lacração do que efetivamente fazer pela saúde. Eles ignoram tudo isso, né? Então, podemos dizer que são belos ignorantes, né? É isso. Alexandre de Moraes sinaliza preocupação com a bancada conservadora em 2026. Eu fico assustado com o tipo de notícia que a gente tem que veicular no Brasil, né? Um ministro da Suprema Corte preocupado que a bancada do Congresso possa ser conservadora em 2026. Mas, enfim, aqui é o Brasil, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem expressado preocupações a deputados federais da base aliada do governo, segundo o site CNN Brasil, temendo um avanço conservador no Senado Federal em 2026. E aí, se isso acontece, pode acontecer uma coisa chamada impeachment, tá? De acordo com a CNN, existe apreensão da parte de Moraes e isso está relacionado à estratégia do Partido Liberal, liderado por Jair Bolsonaro, que visa priorizar a campanha para a Casa Legislativa, com o objetivo de se tornar a maior bancada do Congresso. A estratégia é, inclusive, garantir a presidência do Senado em 2027. O possível avanço dessa estratégia também está sendo monitorado pelo senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, considerado favorito para a sucessão do Rodrigo Pacheco em 2025. Alcolumbre tem sinalizado suas preocupações ao Palácio do Planalto, uma vez que cabe ao Senado Federal a responsabilidade de abrir o processo de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Interessante demais isso. Você tem que aprender uma coisa. A direita e a esquerda têm N diferenças, milhares de diferenças. Mais uma diferença, que é uma virtude da esquerda, que a direita não tem, é a paciência, tá? Lembre-se, há pouco tempo atrás, a esquerda via o seu maior ícone, o seu maior mártir, o Lula, ser preso. Ser humilhado, ser jogado dentro de uma cadeia. A paciência aconteceu. Eles esperaram, tiveram tranquilidade, dialogaram com a Suprema Corte, a Suprema Corte voltou atrás do que ela já tinha feito, deixou o Lula elegível novamente, entrou na luta contra o bolsonarismo, e, enfim, hoje o Lula é presidente novo, mas isso levou alguns anos. A direita tem que entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, para aqueles que estão contra o ministro supremo Alexandre Moraes, que não gostam dele, veja que a estratégia da direita agora é uma estratégia de longo prazo. trabalhar agora nas eleições municipais para que se elejam o maior número de prefeitos e vereadores para, em 2026, eleger a maior bancada conservadora de todos os tempos e a preocupação deles é essa, para vocês verem que a política é um jogo contínuo. Então, não adianta você pensar, eu só vou preocupar com um político em 2026, porque não é assim que a banda toca. Em 2026, com 2027, entra um ministro, um presidente do Senado, que não é o Pacheco, e nem o Alcolumbre, que é o indicado pelo Pacheco, e aí abre um processo de impeachment, 2028, 2029, começa a acontecer impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um caminho, há uma via cruzes a ser percorrida, que a direita não sabe esperar, a esquerda sabe. E é por isso que você está num país tomado pela esquerda, e não pela direita. São anos e anos e anos que a esquerda soube esperar para dominar tudo. E poucos anos que a direita já entrou no poder, ela não tem paciência. Tem gente que entrou, que o Bolsonaro entrou, e já queria que o Bolsonaro mudasse todo o Brasil em apenas quatro anos. Não é assim que o jogo funciona, não é assim que a banda toca, não é assim que é a regra do jogo. Mas, enfim, é preocupante. Vamos lá. O Estadão saiu em defesa do Alexandre de Moraes, no caso do Elon Musk. Dessa vez, foi uma defesa ferrenha. Inimigos da democracia, daqui e dos Estados Unidos, articulados, usam o sigilo dos inquéritos no STF para pousar de vítimas de perseguição. O antídoto contra os reacionários é a luz do dia. Isso aqui parecia a matéria do UOL, né? Isso aqui tem cara das matérias ali, do Sakamoto ali, mas, enfim. Só reacionários ganham com a opacidade do STF. Já não basta que apenas as pessoas afetadas conheçam os fundamentos das draconionas decisões do Sr. Moraes. Toda a sociedade brasileira precisa conhecê-los, até para poder concluir que, de fato, o ministro cumpriu exatamente o papel que lhe é atribuído pela Constituição. E, portanto, suas decisões não violaram os direitos e garantias fundamentais de ninguém. Leia o texto completo no Estadão. Mas vamos lá. Se as decisões que foram tomadas fossem contra o Estadão, ele não estava falando isso. Se as decisões que fossem tomadas fossem contra o espectro político Estadão defende, ele não estava falando isso. Eu entendi uma coisa. Se você manda em mim, eu vou gritar para todo mundo que eu estou sendo vítima de uma ditadura. Se eu mando em você, você vai gritar, mas eu vou dizer que você é um maluco, um senil. Pois é. É assim que o jogo funciona. E é assim que está acontecendo exatamente hoje no Brasil. Ou estou errado? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Deus te deu uma mesa farta nesse sabadão para você, para toda a sua família. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.